Música Vem aqui cara, tem um trabalho muito importante pra você em nome do canal Esse é seu martelo do Thor E esse é seu escudo do Capitão É aniversário da Lorena hoje e você já sabe o que fazer Sim Música 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 uuuuuh UUUUUUUH Fiquei muito feliz UUUUUUUUUUUUUU O aniversário da Lorena Quando cê faz Lorena cê tem 25 anos Tava hora que eu te dei o cabeçudo O trabalho já foi feito aqui Gente essa é a realidade da Lorena Assim que ela acorda cês tão vendo aí agora E você tem o meu aniversário hoje UUUUUUUUUUUU Ai que susto Ai susto meu Deus do céu Ai que barulheira que é essa Tem que começar no clima já, porque hoje a Lorena faz quantos anos, Lorena? Diga aqui para as bananinhas, quantos anos você está fazendo hoje? 1.4 O jeito dela contar a idade dela é diferente, ela não conta tipo 14, 15, 16, não, é 1 ponto alguma coisa. É porque ela tem 1 ano e 4 meses. E aí, bananinhas? O vídeo começou assim, já super loucão, porque a Lorena mereceu. Lorena, você sabe que nesse canal você sofre tanto, mas também ao mesmo tempo você é muito feliz. Estou recapulando ainda, minha vida. É assim que você fica nos seus dias normais, né? Fica lá o macaquinho, só assim, ó. Então, mas hoje começa o aniversário, vai no meio que está dando o eco do cão. Fala que eu te esculpo. Hoje começa o aniversário, vai ter muitas coisas legais no seu dia, porque como você não sabe, eu, eu mesmo, vou dar uma festa hoje para você. Como você já sofreu muito nesse canal, hoje é dia de comemoration. Ah, bufem. E vai ter uma surpresa para você. Agora eu já sei que vai ter uma surpresa, então não é surpresa mais. Você é aquele... É porque a Lorena conseguiu usar o intestino. E para começar o seu dia bem, eu tenho uma notícia muito boa, porque hoje eu vou fazer uma festa de aniversário para você. Como assim é uma festa de aniversário? Ué, como você acha que é uma festa de aniversário? Com bolo e amiguinhos e tudo mais? Sim, não, seu irmãozinho é muito bom. Não, não. Sim. Eu já perguntei sabendo da resposta. Mas é isso mesmo, Lorena. Hoje seu dia vai ser super legalzão, vai ter uma festa. Mas só eu te acordei desse jeito mesmo para te avisar aí, se você se preparar. Hoje tem balacobaco. Hoje tem festa do balacobaco. A sua festa de aniversário está programada. Ah, já está combinado tudo? Já está combinado? A Lorena não está ligada na agilidade do garoto aqui, Lorena. Me dê minha licença, porque aqui você está conversando com o Bananinha. Nada mais da mesma do que o Bananinha. Aqui, aqui, ó. Ó, tá ligado que o intestino é milhão, né, Anthony? Exato. Eu achei que você estava zoando, tipo, se falando assim, por falar, assim, não sei, é verdade? Não, é seu aniversário. Eu, no mínimo, tinha que te poupar hoje disso. É seu aniversário, né, então, então... Tia, você acha mesmo, Tia, que você ia pegar leve comigo no meu aniversário, certo? Ô, Lorena, ô, Lorena, ô, Lorena. Você vai ficar mais espantada ainda quando você vê o bolo. É sério? Cadê o bolo? Então, não está aqui ainda, mas ele vai vir, porque é a... Aí, ó, atralagem, atralagem. Não, Lorena, você conhece a Maroca, os bolos? Ah, o bolo dela! Sim, ela vai trazer um bolo pra nós aqui hoje, gente. Ah, tô... Inclusive, se você quiser fazer bolo com... Fazer bolo com ela, né? Você e ela cozinhando aqui, ó, botando bolo, ó. Se você quiser o bolo dela, mano, o segredo dela vai estar aqui no link da descrição, então entra lá e comenta o seu bolo. Você pode escolher o sabor que você quiser, você pode fazer o tema, colocar foto no seu bolo. Sim, então, e hoje ela vai trazer o bolo pra você aqui, porque é seu aniversário, então todos vão comemorar. Eu marquei o aniversário pras duas horas da tarde. Então, pô, vai chegar aqui a tarde, vai comer o bolo, pá, vai ser praticamente um almoço de aniversário. Com... e tudo mais, não mais. Então você pode ir preparando, que vai ser muito legalzão hoje. Então, mano, é isso mesmo, hein, Júlio? É isso mesmo, que a gente vai fazer hoje um aniversário para a Lorenau, cheio de bolão e tudo maisão. Mano, 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 tá dando certo, mano, tá dando certo. Tipo, eu vou fazer o aniversário dela realmente, isso é verdade, não é mentira. Mas a parte da trollagem, mano, é porque eu vou fazer o aniversário dela 4 horas da tarde. E eu falei pra ela que é 2 horas da tarde. Então quando chegar 2 horas da tarde, ela vai estar tudo pronta, esperando o povo chegar, mas ninguém vai chegar. Aí, mano, vai parecer que ninguém veio no aniversário dela, porque todo mundo descumpriu tudo. E aí, eu vou começar a trollagem e aí eu vou gravar tudo pra vocês aqui, mano. Genial, parça, genial, genial. Eu vi umas pessoas fazendo isso no YouTube e eu pensei, mano, eu tenho que fazer isso também. E tô certinho. Vocês viram que teve aquele dia de beleza da Lorena agora, a trollagem, porque, mano, ela acha que se safa disso. Tem o dia ball, depois a trollagenzinha. Richard, cara, vem aqui. Eu vou acordar agora, calma aí, que eu tô vendo a realidade, o que tá acontecendo aqui. Então, a gente está no ano de 2077. Olha o futuro, cara. Voltei no passado, ah, não. É, voltar no futuro não tem como, né, porque o futuro é o futuro. Não, mas se você estivesse no futuro, aí você fosse pro passado, a gente fez que voltar pro seu presente. Você tem que voltar pro futuro. O presente já está acontecendo, então ele não seria o futuro. Ele seria o normal já, então não seria voltar, seria ir. Mas, cara, hoje é aniversário da Lorena, você sabe. E eu comecei a gravar aquele vídeo que a gente bolou todo o esquema. É que eu me dá um pouco o aniversário dela, mas falar pra ela que é o horário antes e ela se enganar tudo. É porque sua cara daqui, assim, ó, pega sua cara aqui, esmaga ela se eu quiser, enfia o dedo do seu ouvido, ó. Enfia o dedo no outro ouvido. Ô, louco, parça, para com isso. Galera, tá dando muito certo, mano. Tá dando muito certo, vocês não tem noção. Vou passar agora pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui. Já passou o horário que eu falei pra Lorena, que ia começar a festa. Eu falei pra ela que era duas horas da tarde, só que, mano, já passou muito tempo depois. E ela tá muito triste, vocês não tem noção, mano. Sério, ela tá muito triste. Ela tá lá no quarto dela quase chorando. Se não tá chorando, não sei. Aí eu falei pra minha mãe ir lá no mercado com ela pra, tipo, levar ela pra lá, pro povo começar a chegar, porque o povo tá vindo já, mano. Inclusive, chegaram algumas pessoas aqui. E, mano, ela tá muito brava, parça. Ela tá achando que realmente ninguém vai vir no aniversário dela, tá ligado? Ela tá mó triste, pá, só que, mano, mano, ó, mano, vocês tão ligados que o bananinha aqui nunca falha, meus amigos? Aí ela vai ver que realmente todo mundo veio no aniversário dela, mano, vai ficar super feliz, essas tristezas dela vai passar. Mas antes, mano, eu quero mostrar pra vocês o bolo que a Marocas Bolo fez pra nós, cara. Esse aqui é o bolo que a Marocas Bolo fez pra gente. Olha aqui, liguei até a luzinha aqui pra ficar melhor de ver. Olha que genial que eu pensei pra fazer no bolo. Daqui pra cá é pros convidados, daqui pra cá é pra Lorena. Que é mais uma das coisas que vai deixar ela brava. Tem certeza que vai achar a palma. Ô, não, é porque é um bolo? Quem chaparia vendo um bolo? É um bolo. Então, não chaparia por causa disso, porque é um bolo. Ah, sim, claro. Eu quero comer bolo. Calma, cara. Eu quero ser convidado. Nossa parte aqui, ó. É todo mundo aqui, olha aqui. Tem 50 pessoas, aquela partezinha, pra Lorena, que partezinha. Então, é esse aqui. Parabéns pra gente. Se esbalde. Cara, você viu a Lorena, do jeito que ela tá triste, porque ninguém veio no aniversário dela. Nossa, mano. Sim, mano. Mas, sem maldade, eu tenho certeza que ela vai chegar aqui e vai se transformar assim. Mas depois disso daqui... Por isso que ela vai se transformar. Exato. Se ela vai embora, vai se só voando. Não, eu vou chegar aqui, Calma, mas ninguém vira. Lorena. Então, agora tem que acabar pra gravar o vídeo aqui, porque... Infelizmente, não vieram ninguém aqui desse aniversário, mas quando você gravar o vídeo, eu tenho que acabar, né? O que tem que dizer pra eles? Nada? Vai deixar no vácuo assim? Não, não tem pra gravar, é sério. Peraí parte que eu vou falar uma coisa rapidinho. Que coisa? Não tem ninguém, não chega. Então, isso que vai ser que não se rega agora. Não chega pro vídeo, não vai pro vídeo, não. Ah, tá falando pra quem então? Pro fantasma. Pra você, burro. Mas eu... Então, eu quero compartilhar isso com os bananinhas, porque comecei o vídeo pra eles, e agora? Eu vou ficar sem no vídeo do nada. Mas vai por essa cara eu desiste no vídeo? Não tem graça, tá? Mas, ó, ano que vem tem outro aniversário, depois no outro ano tem outro aniversário, depois no outro ano tem outro aniversário. Aniversário é o que não vai faltar mais, porque você tá tão triste assim. Porque eu sou de uma pessoa, as pessoas não vêm, não vêm ninguém pro aniversário, e eu tô triste. Eu não sei por que isso não veio, porque tem até bolo, daqui a pouco o bolo chega, na verdade, mano, um bolo muito gostoso, você vai amar quando você vier. Nossa, Lorena, você tá tão triste, Lorena. É só você também no aniversário deles, né? Aí você não come o bolo deles. Nossa, o exemplo ele dá humildade, né? Como podemos ver, e eu sou o exemplo do mar aberto, porque eu tô suando que nem cachorro. Cachorro soa? Se eu tô suando... Ah, Lorena, mas, sei lá, eu ainda tenho esperança. Você tinha dito pra mim que ia vir, gente. Não tem, para de gravar, agora eu tô falando zero. Não tem graça isso. Mas ia vir, é culpa minha, vai saber o que aconteceu com eles? Você disse assim que ia vir, gente, é pro meu aniversário, ia ficar feliz, ganhando de bolo com as coisas. Para! É porque eu tenho uma bananinha, isso, você tá muito triste, isso, bananinha, pode te deixar feliz. Porque assim, dá pra sentir aqui, dá pra sentir aqui. Peraí, Lorena, eu tive uma ideia, eu vou voltar com o negocinho pra te deixar feliz. Que coisa vai me deixar feliz? Sabe que não vai nem vir ninguém. Lorena, você não me conhece? Parece que não me conhece, ela duvida do meu potencial, cara. Peraí, que eu já volto, e eu já volto com a sua felicidade nas minhas mãos. E é isso. Gente, vou trazer a Lorena aqui pra sala agora. Tá todo mundo aqui já em suas posições. O meu cheiro vai ficar filmando aqui pra quando ela chegar, ela... Ai, meu Deus do céu! Eu vou confessar a cabeça? Não, 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 não. Eu acho que sim. É, eu tenho que eu tenho uma ouvida aqui. É, eu tenho que eu tenho uma ouvida aqui. É, eu tenho que vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho que vergonha, é só uma coisa aqui, só uma bomba, eu tenho que vergonha. É, eu tenho que vergonha. Hum, não, 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 não. Có mais climeira. E eu tenho que vergonha. A gente tem que vergonha. Mas eu tenho que vergonha. É, eu tenho que vergonha. É, eu tenho que vergonha. Agora aqui, o primeiro pedaço é pra quem? Não, mas fica nesse bolo aqui perfeito, anjos, aqui, ó. Não, fala como é especial pra você. Como você, todos sabemos que, né? Aqui, ó, só parte aqui pra vocês e aqui pra nós. Só que é mentira, né? Mas só pra ilustrar no bolo ali, só que ficou legal, né? Não sei nem dela! Lorena, você foi trollada! Verdade, eu de novo, ó. Eu combinei com eles com o horário, eu falei pra você bem antes. Então, o horário que você tava achando que era, ninguém ia vir, porque ninguém coloquei o horário. Primeiro, ele deu aqui, ó, os intestinos. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa nesse negócio, não sabe? Eu não tinha certeza. Mas, gente, vai ter sendo um pãozinho demais no meu bolso. Não, não é possível. Ô, louca, eu sou um amorzinho de pessoa, não entendi isso agora. Então, agora vamos cortar o bolo, galera! Lorena, pelo amor de Deus, graças com o Fábio, porque você... O primeiro pedaço é pra quem, Lorena? Não, 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 peraí, faz sim, mas é você dar o primeiro pedaço pra ela. O primeiro pedaço é o seu moreno. Sim, eu também. Você não precisa ficar descansando, me dê a faca, por favor. O dia de hoje é seu, então você vai ser o seu mais. Exato! Então, Lorena, o primeiro pedaço é pra você, toma esse pedaço aqui, super bonito. Por isso a gente chama a pessoa. Mas é isso, mano. Não sei se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nossa, cara, não é uma ideia de um bolo, parça. Segue também a gente no Instagram, segue o Instagram da MarocasBolo, por ter feito esse bolo. Gente, desculpa a gente por ter desperdiçado até aqui, mas o cachorro regaça tudo, então tá de boa. Vocês querem uma dica? Foda! 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 Eu tô passando mal, né? Não parei nada, cara. A não ser... A não ser que venha um convidado e come um pedaço da Lorena, ela vai lá e mata a pessoa. Foda! 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 Foda!